Quando ele fez um acordo de 30 milhões com o sindicato, o sindicato fez uma renúncia de 37 milhões. Muito dinheiro, né, velho? Agora, pasme, quando a gente soma o 67 com o 28, nós temos 90 e poucos milhões. 90, 93 milhões. Na conta da prefeitura. Então, a prefeitura, sozinha, ficou com 93 milhões. O que foi feito, Paulinho, em Pinheiro, uma escola, uma reforma, uma sala de aula, poxa, Paulinho, isso aqui é extra, 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 qualquer transferência, é extra o repasso do Fundeb mensal, é extra, o merendo escolar. Era para as escolas de Pinheiro, se um bom gestor, isso aqui estava coisa de primeiro mundo. 93 milhões. Olha aí o resultado dos 93 milhões. Bota aí. Tudo computador. Deixa eu pedir aqui, Poupiti, colocar o resultado dos 93 milhões que entrou na prefeitura. Olha aí o resultado. Isso, Paulinho. A gente não denunciar é covardia. Sim. O povo de Pinheiro tem que saber que o maior mal que foi feito nessa administração foi retroagir a educação para a época do pai dele. Quando eu recebi a prefeitura, é porque não temos aqui no arquivo, tem, mas não está em revista, é, eram 90% das escolas da zona rural eram de palha. É, barracões. Nós, sem recurso federal, sem precatório, naquele tempo conseguimos fazer todas as escolas que Pinheiro precisava, todas.